Pausa profunda Arcanjo Gabriel através de Sheila Young Querido, a redefinição que você está enfrentando envolve levar as coisas de volta ao básico. É através do retorno ao básico que você pode criar uma base mais forte para si mesmo e seguir em frente. Este é um tempo de simplicidade, de conhecimento interior, de autocuidado, de se concentrar no que é verdadeiramente importante, de priorizar a saúde e o bem-estar para si e para os outros. São as coisas mais simples que têm mais poder, porque possuem a essência mais pura em seu núcleo. Respiração, amor, fé, oração, gratidão e presença são os elementos-chave que o ajudam a voltar à sua própria verdade e maestria e o preparam maravilhosamente para o movimento à frente que certamente seguirá essa pausa profunda. Arcanjo Gabriel Blog de coração a coração Tradução e locução Maria Estela Lecoque Miller A CIDADE NO BRASIL